Ele tá sempre lá, batendo na minha porta, quando quiser, porque na verdade não precisa nem bater, ele abre a porta e entra pra conversar com a gente, me liga, me manda mensagem, pedindo mais pela cidade, pedindo mais do governo do estado, e a gente tá sempre trabalhando pra construir parceria, pra entregar os resultados aqui. Prefeito tem que ser que nem ele, não é pra brigar com os outros, é pra brigar com os problemas, é pra brigar pelo que é certo, é pra brigar pela cidade, e o Zafa tem essa fibra, tem essa liderança, e esse amor que ele tem pela cidade de Gravataí, esse amor virou casamento. Virou casamento, e o casamento, eventualmente tem problema aqui ou ali, mas tem uma coisa certa que a gente sabe quando o casamento dá certo. A gente não abre mão do casamento, menos ainda pra voltar pra ex, Menos ainda pra voltar pra ex, não é verdade? É claro, é claro, porque eventualmente faltou uma briguinha aqui, uma briguinha ali, alguma coisa, aí o ex vai tentar convencer que naquela época tudo era melhor, enfim. Dentro de casa é assim, né? Dentro de casa funciona assim? O ex faz assim, se a gente separou,